Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu estou aqui tentando gravar pela segunda vez porque é a primeira vez que eu tentei gravar ontem. Eu gravei, editei e aí deu um erro no vídeo que não estava mais reproduzindo o vídeo. Eu fiquei muito puta, então cá estou eu regravei o vídeo, tá bom? Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha pulseira da Proposture que chegou quinta-feira e vou falar onde que eu comprei, quanto que foi, como funciona ela e vim falar um pouquinho também sobre a minha ansiedade para o show. Hoje que eu estou gravando, hoje é sábado. Bom, hoje é sábado e falta 14 dias para o show e quando eu postar esse vídeo vai faltar bem menos, bem menos não, vai faltar tipo uns dois, três dias a menos, né? Porque eu não sei se eu vou postar esse vídeo segundo ou quarta, mas enfim. Então, hoje falta 14 dias, eu estou meio que tipo... Ok. Eu estou de boa, mas eu estou ansiosa pra cacete, mas eu estou tipo... Calma, Vitória, sabe? Eu não cheguei ao meu nível extremo de ansiedade ainda, por quê? Porque não caiu na realidade que eu vou ver essa pessoa aqui. Não caiu na realidade que eu vou te ver, cara? Tipo, não. Eu acho que só na hora, sabe, vai cair. Sabe? Por que eu falei sabe? Mas sério, eu acho que só na hora vai cair a realidade. Então, eu estou meio boba, estou meio em choque ainda, sabe? Eu estou... As pessoas falam... Nossa, faltam pouquíssimos dias pro show, né? E tal. Aí eu fico meio que tipo... É, né? Falta. É que tipo, não estou acordada, parece, sabe? É, agora eu vou mostrar pra vocês minha pulseira. Bom, pra quem não sabe, tem uma pulseira que é pro... Eu sei, pro aqui de São Paulo. Eu sei que no Rio também tem, mas enfim, eu vou falar aqui de São Paulo, no show de São Paulo. Tem uma pulseira pro show de São Paulo, que é uma branquinha, que ela é uma pulseira de LED, que ela pisca conforme a batida de uma música. Não só a música do dia, acho que em qualquer música. Batida de música. E aí, essa é uma das surpresas, né? Pra Purpose Tour. E se eu não me engano, no dia primeiro, a música é Where Are You Now? A hora que a gente vai ligar as pulseiras. E a do dia 2 é Al Shoyo. Se eu não me engano, é isso. E aí, Where Are You Now? A gente vai ligar num... Só na parte que ele começa... Essa partezinha aí. E aí no All Show, que é no dia 2 Eu acho que começa Você liga a pulseira no começo E tá a música mesmo, eu acho que é isso basicamente Eu acho, tá gente, se não for me corrida Eu comprei, tem dois tipos de pulseira Tem as pulseiras coloridas E tem as pulseiras branca Que tem os pisca, os leds, né Colorido Que o de São Paulo era a pulseira branca Com os leds coloridos, né Que era a A mais, como que eu posso dizer A mais comum que tava todo mundo comprando Só que essa é mais cara do que as coloridas No Mercado Livre Eu vi que tava 22 reais Só a pulseira, mais o frete Então tipo, mais o frete aqui pra minha casa Ia dar tipo uns 40 e pouco reais E o meu pai nem fodendo que ele ia gastar 40 e pouco reais Em uma pulseira pra mim Aí eu fui lá e vi que tinha As outras pulseiras também Que as pessoas também estavam comprando Que era mais barato, que era 14 Eu vou pôr o preço aqui na tela Era 14 e pouquinho a pulseira E com o frete ficou, acho que 25 reais Então Eu comprei essa E daqui a pouco eu vou falar pra vocês as diferenças Que tem entre as coloridas e a branca, tá? Bom, essa daqui é a minha pulseira Olha Essa daqui, ela é rosa Eu escolhi a rosa Tem várias cores Eu vou deixar as cores que tem aqui na tela Então tem essas cores aí E eu escolhi a rosa, né Porque eu sou eu E aqui ela é de silicone, tá? A estrutura dessa pulseira e da branca É a mesma, gente Não muda nada Só muda que a branca é branca e essa é colorida Tá? É a única coisa Então, ó Ela é de silicone Bem resistente Muito resistente A qualidade dela é muito boa E aqui tá escrito Tá certo? Aqui Purpose Tour, tá vendo? Purpose Tour Ela é linda demais Deixa eu ver se eu esqueci Ela é linda demais E qual a diferença das coloridas, né? Das coloridas com a branca? É... A branca aqui não é transparente Tá vendo que eu consigo ver a bateria dentro, ó Tá vendo? Eu consigo ver a bateria porque é transparente Na... Na branca não é transparente Ela é um branco escuro e aí não dá pra ver nada dentro Mas é a mesma coisa A branca também tem o botãozinho de ligar e desligar É super normal E a branca também, a diferença que tem É que tá escrito 2017 aqui embaixo Purpose Tour 2017 pequenininho Essa é a diferença E também eu acho que as horas da bateria Tipo, é... A branca dura um pouquinho mais de hora do que a colorida Alguma coisa assim, eu não sei Tá? Mas é tipo, pouquíssima coisa de diferença E... É isso A diferença Porque a função é a mesma Tá? Então eu comprei daqui porque tava mais barato E porque tipo, meu pai não ia gastar 40 reais em uma pulseira Entendeu? Ele não ia mesmo Ele ia me matar Eu vou falar pra vocês... Vou mostrar pra vocês como funciona É... Eu vou colocar a música... Qualquer música ela serve Mas eu vou colocar pra vocês verem A música Let Me Love You Tá bom? Então vamos lá Mano, preciso apagar a luz Algo automaticamente Quando ele escusa Oi, tudo bom? I used to believe We were burning on the edge Something beautiful Something beautiful Something beautiful Selling a dream Ó, a pulseira ainda tá ligada Tá vendo? Tá em silêncio e ela não pisca Se eu bater o meu dedo Fizer qualquer barulho, ela pisca conforme o dedo Fica vendo, ó Conforme o dedo não, conforme o barulho, ó Calma aí Ó Tá vendo? É muito incrível isso Vou desligar ela aqui É muito incrível, sério Eu fiquei chocada quando eu vi Cara, como é possível isso? E depois que eu acabar de gravar esse vídeo Eu vou guardar ela na minha caixinha junto com o meu ingresso E só vou ligar no dia do show, né Porque não pode gastar bateria, né Enfim, então, cara, é muito incrível Sério Nossa, eu tô muito ansiosa Ai, não posso ficar falando, cara Porque eu já sou ansiosa naturalmente Tá, então Então... Sou muito feliz E se você ainda não tem, compre pulseiras Se você vai no show Ou se você não for no show, também compre Essas pulseiras, elas são personalizadas para o show do Jazz É a Purple's Tour Mas elas é uma pulseira que é pra festas em gerais Incrível Linda Mas enfim, gente Desculpa se o vídeo tá meio escuro Mas enfim... Ah, porque eu não liguei a luz Ah, retardada Mas é isso aí, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, já deixa bastante like Se inscreva-se no meu canal aqui abaixo Me dê sugestões de que vídeos gravar sobre o Jazz E sobre a Purple's Tour Tá bom? E é isso aí Um beijo E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho